O menor nexo que ele falou Parou, parou, parou Ele fez isso mesmo Não, não, não Não tem o menor nexo O que esse José M. Neto O jogo virou, hein, mano, o jogo virou Pode ler, deixa eu ver Eu não li o que aconteceu Ele fez isso mesmo, mano Ô imbecil, respondo por mim O seu cretino, vamos lá Deixa eu falar com relação a esse cidadão Porque muita gente cala a boca, velho A pergunta não é pra você, seu idiota Perguntamos hoje Você é um traidor, cara O negócio é o seguinte, vamos lá Primeiro, com relação a esse idiota aí que não sabe o que fala Eu tô olhando na cara dele aqui, ó Eu tô pensando, como você fala do Carlos Miguel? Ah, pô Você é mau caráter, mano Você é mau caráter Você falou do Carlos Miguel, tem a mesma coisa Pelo contrário O Benjamin é testemunha Onde tava o Benjamin nessa onda? Onde tava o Benjamin? O Benjamin tava na ESPN Ô Michel, eu até inclusive comparei a história do Carlos Miguel Com a do Caio Paulista Eu acho que o Caio Paulista pra mim foi outro traíra também Fazer o que ele fez com o São Paulo O Caio Paulista, ele tava esquecido no banco do Fluminense O São Paulo deu uma oportunidade pra ele E por mais que o São Paulo também tenha sido juvena Em não pagar o Fluminense no prazo devido O Fluminense negociou o jogador Aí eu já acho que ele foi mau Então, aí que tá E eu acho que o próprio Caio Paulista, Benjamin Ele poderia ter batido o peito Porque o jogador quando não quer sair, ele não sai Vide Dudu Mas aí eu acho que ele foi mau mais pelo lado técnico No São Paulo ele ia jogar Ele foi pro Palmeiras pensando o lado financeiro Pra mim Não a oportunidade de jogar também De ir pro Palmeiras De acabar de ser campeão de tudo Só que, cara Você tem que Quando você tá Se projetando pra algo Você tem que Pelo menos eu pensava assim Você projeta o lado O lado pessoal, familiar, financeiro e tal E o lado esportivo Porra, será que lá eu vou jogar? Cara Ele sabia que a concorrência lá Era maior que no São Paulo Digamos de passagem A qualidade técnica do grupo do Palmeiras É melhor que a do São Paulo No período que ele foi pra lá Ei, antes de continuar Quer ganhar 10 mil por mês no YouTube? Sem aparecer E não Não é piada Tem um treinamento completo Por apenas 35 pila, cara O link tá no primeiro comentário fixado Vai lá Você não vai se arrepender Daquela entrevista que você deu lá Não, mas eu vou responder Eu acho que Por exemplo, o Kuka é um cara Que não se encaixa no que eu vou falar agora Acho que o treinador Quando ele chega Que ele tem esse lado Como eu falo O lado psicológico Conversar com o jogador Com o grupo Ter o grupo na mão Fazer com que até os mesmos jogadores Que não estão jogando Eles Eles Fiquem focados No coletivo No grupo No resultado positivo Do grupo Porque muitas das vezes Você tá no banco ali Vamos dizer que nunca Duvido Que não teve um jogador Que não tava ali Querendo zicar o cara Que tá jogando ao lado dele Duvido Falar Pô, pisa no dedão dele aí Que eu quero entrar Então assim Muitas das vezes Isso é muito psicológico, cara De você pegar esse jogador Que não tá jogando E falar Cara, eu conto com você Você é importante Hoje você não é meu titular Melhora nisso aqui Que você vai ter uma oportunidade Tem vários fatores Que você pode chegar No atleta E mostrar pra ele A situação que ele tá vivendo Por que ele não tá jogando E mostrar a importância pra ele Mesmo ele não estando jogando Então muitas das vezes Você pega um treinador assim Cara Que tem o grupo na mão O negócio anda O Clebão sabe, pô Tem treinador que muitas vezes Tecnicamente Ele não é um guardiola da vida Mas tem um grupo na mão E tem um grupo de qualidade Entendeu? Sabe que a hora que precisar De um ou outro Que talvez não venha jogando muito Cara O cara vai lá E pode contar com o cara Então eu também já peguei Treinador assim E só pra responder O Kuka era um cara Que não era assim Era um cara que Tecnicamente ele era bom Bom pra caramba Os treinos do Kuka Eram muito bons Ele sabia montar uma equipe Taticamente falando Era bom treinador Mas cara Sem vergonha Era muito sem vergonha Falou na lata Caramba Mas o bichão Falou na lata É, você falou na lata Mas tipo assim Na prática O que ele te fez assim Que Você acha Você não gosta dele Como pessoa? Cara Não só pra mim Porra Você quer saber Detalhe Já é a terceira vez Você me faz essa pergunta Você nunca fala Você só fala Não Teve a parada Do Felipe Por exemplo Que um dia Eu conto essa história Eu vou contar essa história Eu prometo pra você Que um dia Eu vou contar essa história Essa história aí É cabalística Eu juro pra você Depois dessa treta Tava tudo certo Para os dois Para os dois se entenderem Marcaram uma reunião Lá no Palmeiras Para os dois se entenderem Tanto que a gente Ficou sabendo Um dia antes Amanhã tem uma reunião Com todo o grupo Todo o elenco Do Palmeiras O Stassi E tudo mais Para que o Felipe Peça desculpa E depois dali A situação está resolvida Entendeu? E quem orquestrou Tudo isso Foi o Matos Cara Chegou no final O Felipe foi lá Lá no auditório Lá no CT do Palmeiras Pediu Pediu desculpa Para todo mundo O certo era O Cuca vir Também falar E tal E depois a situação Estava resolvida O Cuca vem E fala assim Cara Eu te desculpo Você está desculpado Mas comigo Você não joga mais Adiantou do que? Fazer tudo aquilo ali Mudaram muito O Cuca falou isso Na frente de todo mundo também? Na frente de todo mundo Na frente de todo mundo Mas o Felipe Melo Não, mas o Felipe Melo Eu queria saber a reação dele Quando o Cuca fez isso Mas a reação de todo mundo Qual foi a sua reação Michel Basto? De espanto Pô, está louco A gente sabia que ali Ia se resolver Uma situação Entendeu? Que a gente Eu mesmo estava Bem a fundo da situação Porque o Matos Foi um que me ligou Para falar com o Felipe Falar cara Pede para o Felipe A gente está organizando Para amanhã ele ir lá Pedir desculpa Enfim do que aconteceu E ele foi lá Foi homem Pediu desculpa Entendeu? De verdade Eu estava lá Eu estava presente Não estou falando nada E depois dessa situação Cara, até a cara do Matos Um dia eu queria perguntar Porra Pudesse perguntar para o Matos O que ele achou Nesse dia aí Ele ia falar Então ele foi mal caráter O Cuca foi mal caráter Nessa parte Você é louco Mas o Felipe Melo Na hora que aconteceu Esse fato Ele não tentou jogar O Cuca lá de cima não? Como é que foi? Como é que é? Ele não ficou bravo Com o Cuca Porque ele estava lá Em cima no auditório Não, pô Está maluco Está maluco Ele deveria Ele queria matar O Cuca Certeza Não só ele O Matos também O Matos tentou Orquestrar tudo ali Para ajeitar Para o Felipe Continuar no grupo Ficar ali O negócio morrer ali Aí tudo que foi falado Organizado Para acontecer O Cuca foi lá E mudou tudo Eu imagino O que aconteceu depois Mas como ficou o grupo? Acabou o futebol então, né? Pô, está doido Não, depois o Cuca Vai embora, pô É Gá um tempinho O Cuca vai embora E o Felipe volta E aí o Felipe volta Aí volta a jogar Quem entrou no lugar Do Cuca depois? Acho que foi o Roger Ô Clebão Tem muito traíra no futebol? Nossa Porra É o que mais tem, meu irmão O que mais tem É filha da puta no futebol Você já passou por coisa assim Que igual o Michel falou? Você já viu essas trairagens assim? Bem, já vi muita trairagem Dentro do futebol Essa aí não Tipo, combinou com uma coisa E mudou ali Eu não peguei Esse tipo de sacanagem não Mas eu vi muita sacanagem Dentro do futebol Qual foi a maior que você viu? Não só com treinador Já vi com um empresário Diretor Cara, é muita trairagem Mas qual foi a maior Na sua concepção? A maior que você já viu? Ah, velho Porra, é difícil eu lembrar Da maior trairagem Que eu já vi na minha vida É que você pegou Os dirigentes do Palmeiras Que eu vou te falar Mas ali, Benjo Eu vou te falar Que eu não acho nem Às vezes nem trairagem Incompetência mesmo Falta de conhecimento Mas fala E com o jogador? Qual foi a trairagem Que você pegou com o jogador? A maior A maior trairagem? Ah, cara O jogador Ah, eu peguei jogador Que não tocava a bola Para o outro Sacanagem Tinha birrinha Briguinha dentro de vestiário Rola muito, mano Cara que tinha Por causa de vaidade Mais vaidade Do que o outro Peguei Diretor Que encostava Jogador De sacanagem Ah, peguei muita Peguei empresário Que fudeu o jogador E jogador Que fez sacanagem Sacanagem Passar a bola Passar a bola Eu vou te falar Não sei se tinha isso comigo Para comigo não, mano Cara, eu vou te falar Por incrível que pareça Muita gente não acredita Mas eu sou um cara Que eu sempre me der bem Com muita gente, mano É que os caras Às vezes falam Tá louco O cara maluco Mano, eu era o Lene O Lene dormia na minha casa Você tem ideia Eu me darra bem Com todo mundo, mano Me darra bem Com todo mundo Então é difícil O cara me trairar O cara que me trairou O Rapacu Pediu 3 mil reais Para mim Sumiu Nunca me pagou Quem? Os caras, mano Esse moleque Era o maior resenha Esse moleque, mano Ele chegou lá Do vestiário Ele falou Eu nem lembro o nome dele Ele chamava de Rapacu Um dia pegaram ele Lá no vestiário Rapando o cu Rapacu Zorre ganhado Ele já sabe Eu não lembro o nome dele Você acredita? Mas que clube que foi O Grêmio Olha o povo Olha o povo Olha o povo Olha o povo falando aqui Olha o povo Olha o povo aqui falando Segura aí, Michel Senão você vai tomar um processo Um processo o que, filho? Estou falando mentira? Rapacu no Grêmio E outro Nosso advogado também está vendo o programa É tudo nosso Rapacu no Grêmio Olha aí, mano Tem o Rapacu no Grêmio O advogado aqui Ô, Michel Ô, Michel Fala pro Michel O nosso advogado, Michel É igual a conta da NET Ele levou 3 mil O senhor não pagou? Não, mas peraí Rapacu meteu o pé O Grêmio O Grêmio Isso foi no Palmeiras? Foi no Grêmio O Grêmio Falou que ele não foi no Grêmio O Rapacu era meu parceiro Me dava super bem com ele Moleque boa, gente boa Moleque era mó E ele acha que Se eu não me engano É de Santa Catarina Moleque era mó correria Moleque era ligeiro Aí ele Aí porra Ele veio com mó cara De coitadinho Pra mim o Clebom Me empresta 3 contas aí Que eu tô zoado E tal, mano Só assim, porra Falei, tá bom Mas o que aconteceu? Não, porra Contou uma história triste Pra mim lá Só que ele já tinha feito isso Com 5 negros lá, mano Já tinha feito 2 contas De 1, 2 contas Aí eu fui lá e dei, mano Dinheiro pra ele, né Aí o Porra, o Jasper O roupeiro nosso Lá viu e falou Caralho, você deu dinheiro Pro Rapacu Falei, pô Ele tá precisando Você tá precisando Eu falei, ele tá precisando Ele falou Pô, ele já pediu Pra 3 caras aí, mano Os caras tudo dando dinheiro Pro Rapacu Vocês tão moscando Moleque Mano, esse moleque Foi emprestado no dia seguinte Ele já sabia Que ele ia meter o pé É É 10 contos lá Rapaziada Nunca mais apareceu O Farid sabe quem é O Farid sabe, né Quem é O Farid sabe Olha, eu não sei Não, sei lá Acho que não Pô Você vai lá no vestiário Você vira o cara Rapacu Chega lá no vestiário Tá ele lá Ele depilava Rapava os pelos do corpo Pô, tá lá Ele de conclusão Aberto Rapando o tobo Falei Ah, mano Sai É pra tomar aquela, né Aquela linguada Viu Você nunca mais viu ele, mano Nunca mais viu ele, Kleber Nunca mais Ele era de um clube Lá de Santa Catarina Ele foi emprestado pro Grêmio Aí depois ele saiu Não sei mais onde foi parar O rapaz O vestiário Você vê cada coisinha De vez em quando Ô, Kleber O Igor Miller Tá falando bem já Pede pro Kleber Contar a história Do hotel em Recife Com o Leandro Buchecha É Ah, mas isso aí, mano Isso aí Eu já vivi Numa par de lugar Isso aí Isso aí do hotel É comum isso aí O quê? Ah, tipo O Leandro Foi a gente que foi jogar em Recife, mano Recife, é E Aqueles esquemas do Vanderlei, né, mano É uma semana Trancado É tipo Leva o cara Pra ficar uma semana Dez dias no lugar Acabava com o casamento De todo mundo Era foda Aí o Vanderlei Ele levou nós pra Recife Pra jogar com outro esporte Só que ele foi uma semana antes Aí tamo lá Aquela loucura Aquele desespero O nego trancado Os caras Pô, Vanderlei Libera a nós Pra dar uma saída E Recife É cozida a saída lá Naquela Hoje deve ser melhor Mas antigamente Saia em Recife, mano Era doído Era só os forrós caídos lá Não tinha muita opção Aí, mano Nós fomos num Mano Nós fomos num Num forró Num risca-faca lá Puta Tinha nego de chinelo Dentro do risca-faca É Nós tudo arrumadinho Todo jogador Chegou lá Aí começamos a tomar, né, meu Só que a cerveja ruim Vamos tomar pinga mesmo Cachapito E nego começamos Mas tinha uns 10 caras do time, mano Uns 10 E aí começamos, mano Eu, Lex Mineiro Léo Lima Martinez Uma galera Tomando um e tal Deu horário Lex Mineiro era bom, hein Cê é doido Ali é Ali não dá pra acompanhar, não Nem o Léo acompanha O Léo não acompanha, não Aí, pô Todo mundo chumbar O único cara que não beber É o Leandro Você sabia que o Leandro não bebe, né O Leandro não bebe, mano Não, é muito Se ele bebe é um Tipo uma latinha de cerveja E mete o pé Não fica bebendo Igual a nós E nós chumbar Ele que levou a nós pro hotel Então nós fomos subir no hotel O Vanderlei lá na porta, mano O Vanderlei na porta Só olhou pra nós e falou Hum, beleza Tá certo Na hora que eu entrei no elevador Assim, mano Uns 10 caras dentro do elevador Nego pulando dentro do elevador Leandro, pelo amor de Deus Para e tal Não sei o que Um casal lá E nego zoando Enfim Deu tumulto lá Pediram uma camisa lá pra nós Pra não Pra não ficar chato Dentro do hotel lá Mas assim Não é uma história que Nada demais Isso aí acontecia direto Isso aí era comum Isso é das coisas mais comuns Que acontece aí Treinador liberar pro cara Sair e tomar uma cerveja Os caras vão estar tudo louco De cachaça E aí Não sei hoje Hoje não acontece mais não Vai ganhar o jogo do esporte Ganhar Nem lembro quanto foi o jogo Não lembro Olha o negócio Olha o Javi Ô louco O cara não sabe O que foi Atibaia Atibaia O Vanderlei levava E quanto botafogo E quanto botafogo Botafogo de Ribeirão Preto também Se beberam demais também Depois viraram o jogo No segundo tempo Foi Bragantino Aí viraram o jogo Viraram o jogo Como que pode Cachaceiro Desgraçado Porque o time A Bruna Manda o superchat Corinthians não tem nenhum ídolo Para voltar e resolver Estilo Coutinho no Vasco Tem Ronaldo O coração O coração de corintiano Tá apanhando mais que bumbum Do véio Pepequinha Eduardo dos Anjos Vem já Avisa esse véio Que o Tricas Tá na mesma situação financeira Que os gambás Não Que o Corinthians Não 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 José José Não vou ler não O cara tá sendo agressivo com vocês Quer que leia? Leia Faz favor É pra ler Michel Claro É pra ler Clebão Não dá Tem que ler Tem que ler Tem que ler O cara é Cleber Como que é Climpo Como que é É o véio interessado Olha lá O véio interessado É o véio gostou da história Eu vou mandar o mensagem O véio Você tem que fazer O véio Chega no pet shop Fala Eu quero uma tosa higiênica A mulher vai fazer pra você Vai ó Lê logo essa porra Eu não posso ler O José O José A.M. Neto O mano Quando viu a Fox Ir pro ralo Gravou um piloto Na SBT Ainda empregado Da Fox E depois Saiu fora Não pode fazer isso Cadê a gratidão A Fox Ele fez isso Foi pro buraco Junto Ele fez isso Não mano Ele fez isso Não Ele não Para O menor O que ele falou Parou Ele fez isso Não 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 tem o menor Nexo O que esse José A.M. Neto Falou Então deixa eu falar Deixa eu ver Eu não li O que aconteceu Mas ele fez isso Mesmo O imbecil Respondo por mim O seu cretino Vamos lá Deixa eu falar Com relação a esse cidadão Porque muitas vezes Cala a boca A pergunta não é pra você Eu sou idiota Ouve O negócio é o seguinte Você é o traidor O negócio é o seguinte Vamos lá Primeiro Com relação a esse idiota Que não sabe o que fala Porque muitas vezes As pessoas veem Vejamim As pessoas veem Situações que acontecem E elas tiram conclusões Eu não deveria nem falar O que aconteceu Mas eu vou falar Não tem problema nenhum Porque foi uma situação Na qual Primeiro Não gravei piloto nenhum Antes de assinar com o SBT Não gravei piloto nenhum O meu contrato com a Fox Ele ia até o final do ano E quando eu recebi Uma proposta do SBT Eu falei ainda Com o diretor da ESPN Eu falei Pintou uma proposta do SBT E é uma proposta atrativa Falou Porém É um programa Que não é conflitante Com o que eu tenho aqui Eu vou continuar fazendo Os programas aí diariamente Pra mim não tem problema nenhum E depois Vou dar continuidade Na minha carreira Meu contrato Eu ia até dezembro A proposta do SBT Eu acho que pintou Em setembro ou outubro E eu falei ainda Com o Eduardo Maluf Eu falei Então eu gostaria Realmente De concluir meu contrato Aqui com vocês Porque ninguém sabia O que ia acontecer ali É porque a Fox Ela foi absorvida Pela ESPN Ela foi absorvida E a gente não tinha Uma garantia De que íamos Permanecer dentro da empresa O Malu falou Pô a gente gostaria De contar com você Falou a gente não pode Abrir isso daqui ainda Tá numa situação De negociação com todo mundo Pô mas a gente gostaria De contar com você Aí a gente bateu um papo lá Só que ele me pediu Velho Exclusividade Assim como ele pediu Pra todo mundo Que tava ali dentro da Fox Que ia assinar com a ESPN Eu falei Eu não consigo dar exclusividade Falei Porque cara Na boa Quem tem um Não tem nenhum Eu falei Eu faço hoje Várias coisas Eu falei Eu trabalho numa rádio Há mais de 20 anos Naquela oportunidade Foi acho que 2020 Que eu assinei com a SBT Eu falei Já tô na rádio Há 20 anos Eu não consigo sair da rádio Falei Eu faço minhas coisas Na internet Que ali existia também A restrição Que os caras Que trabalhavam lá Não podiam fazer publicidade Em redes sociais E ali Eu falei Eu falei Pô Maluf De verdade Eu agradeço a oportunidade Tudo que vocês fizeram Por mim até agora Inclusive o interesse Na minha continuidade Na empresa Falei Só que eu não consigo Oferecer essa exclusividade Porque hoje Eu ganho dinheiro De vários lugares Não tem como fazer isso E outra Eu não ia conseguir Mesmo que ele falasse Eu cubro tudo Que você vai ganhar Primeiro que não ia cobrir E segundo Mesmo que cobrisse É uma situação Que você tá trocando Tudo que você tem de certo Pelo incerto Por mais que você tenha um contrato Você gravou Não gravou E aí você tem de SBT Você gravou Não gravou Os caras estão te chamando No chat Os caras estão te chamando De mano traíra Mano ingrato Mano escapado Não Essa é a real Não Pelo contrário Pelo contrário Tanto que Eu queria cumprir Tanto que Eu queria cumprir E o Benjamin Não é que tá Ô Benjamin Você testemunha disso Ô Benjamin Você testemunha disso Eu ia cumprir meu contrato Até o final Até dezembro Só que Existiu uma exclusividade Por parte lá Do grupo Disney Que eles não abririam mão De ter os talentos Voltados somente Pro canal Eu optei por sair Diante dessas circunstâncias Mas eu fico De traidor Ingrato E safado Negativo Não Mas o povo Eles usam Realmente Estar difícil Não Então Como que você pode Falar do Carlos Miguel Que ele foi procurar Alguma coisa melhor Pra ele Mas eu não procurei Coisa melhor Eu não procurei Coisa melhor Eu ia unir As duas coisas Caralho O velho Ele é o chat mesmo O velho tá seguindo O povo Mas é óbvio O velho safado Mas o Michel Basso Ele não lê o chat Ele não tem opinião Eu tô olhando A cara dele Aqui ó Eu tô pensando Como que você fala Do Carlos Miguel Você é mau caráter Você é mau caráter Você falou do Carlos Miguel Da mesma coisa Pelo contrário Pelo contrário O Benjamin Onde tava o Benjamin Nessa onda Onde tava o Benjamin O Benjamin E ele foi pro SBT Ele foi pro SBT Ele foi pro SBT Se você quiser contar A sua história Como é que foi A sua negociação Você pode contar Eu vou falar No que diz respeito A mim Mas você gravou Ou não gravou o piloto Não teve piloto O Benjamin Teve piloto No Arena SBT Não Eu assinei meu contrato Numa quarta-feira E estreiei numa segunda É Puta que pariu Você falou tanto Do Carlos Miguel E fez a mesma bosta Mas não tem nada a ver Uma coisa com a outra Aí eu ofereci Terminar meu contrato Lá com a Disney Eles infelizmente optaram Por não Porque eles disseram Que todo mundo Tava lá Deveria ter exclusividade No canal E desculpa Não dava pra eu recusar Uma proposta Que feio E aí velho Dava pra fazer As coisas Mas fazia uma pergunta O velho instigou o chat E outra Ô beija Manda o piranha Do microfone Manda o biscate Do microfone Quanto emprego Você tinha na época Quanto emprego Você tinha na época É Eu tava na rádio Tava na rádio Fazendo minhas coisas Na internet É Tava fazendo a Fox E que mais Eram as três coisas Pô Caralho mano Os caras estão te rasgando No chat Não Eu tô cagando Eu tô cagando Diferente beija De um jogador Que ele tem que estar Somente num clube Por exemplo Ai meu Mal caráter Bandido Vagabundo 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 Você foi vagabundo Com a Fox Vagabundo não Não Foi mercenário Que é bom Foi mercenário Cara Nem acho que ele foi mercenário Acho que ele tem que ir pra onde é melhor Pra ele Tudo bem Tudo bem Ô Cleber O Carlos Miguel Ele traiu o Corinthians Eu não traí a empresa Não traiu não Tanto que Hoje eu trabalho Hoje eu trabalho No S&P E eu trabalho na CNN também Nossa Eu trabalho nas 12 mil esforços Não Carlos Miguel Não traiu não Fala aí beija Traiu ou não traiu Eu já falei Eu achei que sim Depois que eu ouvi a versão dele Você acreditou Você acreditou na versão dele Então por que E por que eu tenho que acreditar na versão do Augusto Então fique neutro Benjamin Não acredite nem em um nem no outro O Augusto O Augusto Tudo que ele fala Tudo que ele fala Infelizmente não acontece Tudo Então Tudo Então você concorda que o ser humano Xingaram o cara à toa Então acreditando Eu não Eu falei na hora Eu falei na hora Você desculpa E você mudou a opinião mano Você mudou Ô Michel Na minha cabeça Quando eu falei Que eu mandei ele pro inferno O que que eu pensava Porra O Cássio foi embora O Corinthians ofereceu Um contrato melhor Pô ele queria tanto Esperou tanto Agora que vem O cara vai embora Aí o cara vem numa entrevista pra mim E fala Olha Janeiro ninguém me procurou Fevereiro ninguém me procurou Março ninguém me procurou E você acreditou Você acreditou Naquela Ué E naquela coletiva Lá pra 15 de junho Por aí 20 de junho O Augusto Mello Falou que não tinha proposta nenhuma Que não sabia nada Do Carlos Miguel E dia 4 de junho Você quer o papel Que eu mando postar Eu tenho o documento Do Nottingham Forest 4 de junho Falando que ia pagar Não Que vai jogar na Inglaterra Tá certo ele Vai embora Tudo bem Eu tô achando que O careca dos infernos Aí fica falando Que o outro é isso Aquilo E foi mais vagabundo Que ele Eu não sabia isso Ô velho Quando eu comecei a trabalhar em rádio Quando eu comecei a trabalhar em rádio Traíra do caralho Puta vaca Eu vou te trazer um exemplo Eu vou te trazer um exemplo Ele tá jogando a opinião pública Contra você Entra no chat É mano mercenário Biscate no microfone Desculpa Essa situação Não dá pra comparar O jogador Ele pode jogar somente Um clube O cara que trabalha na mídia Ele pode trabalhar Em vários programas E eu nunca abandonei Uma empresa Mas é que tal velho Eu nunca trabalhei Numa empresa Você falou agora Por exemplo O Carlos Miguel O Carlos Miguel Benjamin Você vê ele voltando Pro Corinthians Mas aí é diferente Porque um clube de futebol Não, não, não Mas você vê Você vê o Carlos Miguel Voltando pro Corinthians Não volta Agora, por exemplo A minha história Lá dentro do grupo Disney Que nem foi muito grande Porque quando houve a fusão E antes de Começar a intercalar Você era grande lá dentro Você era grande lá dentro Não, não Na Fox Na Fox Eu trabalhei na Fox Por quase Acho que Cinco anos Eu acho que No grupo Disney Mas no grupo Disney A fusão Depois que aconteceu Ficou um ano Ainda sem do Fox Depois começou a intercalar Acho que Os funcionários De uma empresa Nos outros programas Enfim E ali Quando eu terminei Minha conversa É muito gratificante A gente ouvir As portas estão abertas Para quando você quiser voltar Então isso daí Para mim já basta Eu estou cagando Para opinião de chat O Benjamin Assim como O velho Fica se pautando Em opinião de chat Senão ele não tem opinião A minha verdade A minha verdade Inclusive velho A minha primeira proposta Que eu recebi Quando eu trabalhava Em rádio ainda Foi de um cara Que trabalhou comigo E ele foi convidado A sair dessa emissora Para ir para uma outra rádio E ele me chamou E a primeira coisa Que eu falei para ele Eu falei Pô vai ser uma grana legal E tudo mais Agradeço Mas hoje eu não tenho interesse Eu não vou virar as costas Para uma empresa que me ajudou E se você quiser perguntar Um dia Quando você estiver em contato Com o Sombra Ele vai te contar essa história Então velho Eu não falo uma coisa no ar E falo outra fora Ô Michel Vou fazer uma pergunta Para você Michel Você achou que o Mano Que o Mano foi traído Ou não? Você eu achei? É Achei não Não Eu sei Toma o otário Toma essa grana Mas peraí O Carlos Miguel Foi traído ou Michel? O Carlos Miguel Não, eu também não Tem que ir embora mesmo Mas eu acho Mas é que tá Ô Michel Eu até inclusive comparei A história do Carlos Miguel Com a do Caio Paulista Eu acho que o Caio Paulista Para mim foi outro traíra Também fazer o que ele fez Com o São Paulo O Caio Paulista Ele estava esquecido No banco do Fluminense O São Paulo Deu uma oportunidade Para ele E por mais que o São Paulo Também tenha sido juvena Em não pagar o Fluminense No prazo devido O Fluminense negociou O jogador Aí eu já acho Que ele foi mal Então aí que tá E eu acho que o próprio Caio Paulista Bejamim Ele poderia ter batido o peito Porque o jogador Quando não quer sair Ele não sai Víde Dudu Mas aí eu acho que ele foi mal Mais pelo lado técnico No São Paulo Ele ia jogar Ele foi pro Palmeiras Pensando o lado financeiro Pra mim Não a oportunidade de jogar Também De ir pro Palmeiras De acabar de ser campeão De tudo Só que cara Você tem que Quando você tá Se projetando pra algo Você tem que Pelo menos eu pensava assim Você projeta o lado O lado pessoal Familiar Financeiro e tal E o lado esportivo Porra Será que lá eu vou jogar? Cara Ele sabia que a concorrência lá Era maior que no São Paulo Digamos de passagem A qualidade técnica Do grupo do Palmeiras É melhor Que a do São Paulo No período que ele foi pra lá Aí o cara sabendo Que ia ter dificuldade pra jogar No São Paulo Ele tinha acabado De ser campeão Da Copa do Brasil Com moral Entendeu? Então Mano Não pensou no lado esportivo No lado técnico Então pra mim Ele errou nesse sentido Tanto que A prova tá aí Não tá jogando É o terceiro A terceira opção E aí tem que saber O que ele quer Se vai jogar na frente Se vai jogar de lateral Uma hora ele era Mas ali ele achou Que o Piqueires ia ser vendido Né o Michel Ele tinha certeza Que o Piqueires ia sair Até você não ter Até você não ter certeza Fio Beleza E aí Tô chegando como? Não Você tá chegando assim Assim assado Vai jogar Aí depois Beleza Pô Que nem eu Chego no Palmeiras Quando eu vou pro Palmeiras Os caras falam Não Você vem pra jogar Beleza Eu cheguei pra jogar Só que depois Meu rendimento Deu uma caída Eu saí Mas é diferente Entendeu? Mas cheguei Joguei Eu vou te falar O véio O véio Põe o véio em evidência O véio jogou Toda a opinião pública Não Eu não joguei Não Olha só O Kleber O Edwin Feitosa Superchef O Marco Netrot Calma Troque Mano Fox Sports E SBT Pro Carlos Miguel Corinthians E Nottingham Forest Um é traíro e ingrato O outro procurou O melhor pra si Negativo Negativo Eu não quis abandonar A empresa Eu ofereci a permanência Eu ofereci a permanência Eles optaram por não Ô mano Ele chamou Ele chamou você De vagabundo Palmeiras História e Resenha O mano é igual P Dá pra quem paga mais Isso Não Aí é a sua tia Essa é a sua tia Parabéns Também já O mano fez cosplay De atitudes do véio O que que é esse cosplay Eduardo Marcelino Mano Teve oportunidade melhor Pra sair E saiu E quer falar do Carlos Miguel Fez igual Até pior Não saí Eu ofereci a permanência Eles não quiseram Eles falaram Aqui tem que ter exclusividade Não, não, mano Exclusividade eu não vou oferecer Pra vocês Desculpa Paula Mendes Nem sei o tema do papo Mas certeza que o véio É que tá errado Véio raipero E só tem opinião Lendo o chat Hashtag xixi sem cabo Véio boca de trivala E vagabundo Rapaziada Eu tenho que sair Que eu tenho compromisso agora Vai cortar cabelo Vai então Já cortou Filhão Já cortou Tô na régua Tio Esquece E manda um abraço Pro Roberto Aí em Alphaville Pra quem Pro Roberto Que Roberto Aquele que se pegou De perto Abraço Valeu Rapaziada Desculpa aí Mas eu tenho que ir embora Vão tudo Rapaziada Deixe seu comentário Aqui embaixo Se inscreve no canal Créditos para o canal do Benja Enche os comentários aí Tamo junto E até o próximo vídeo Ei Quer ganhar 10 mil por mês No YouTube Sem aparecer? E não Não é piada Tenho treinamento completo Por apenas 35 pila O link tá No primeiro comentário fixado Vai lá Você não vai se arrepender Não é piada Não é piada Tio Ó Ó Escríb Por Ex Cur